O Plano Brasil Carinhoso, que faz parte do Brasil Sem Miséria, foi ampliado e agora passa a atender também famílias em situação de extrema pobreza, que tem pelo menos um filho de até 15 anos. Antes, o programa estava voltado a famílias com crianças de até 6 anos. Com a expansão, a meta agora é atender mais 7 milhões de pessoas. As novas regras do Brasil Carinhoso foram anunciadas hoje no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff. Agora, famílias extremamente pobres, com pelo menos um filho entre 7 e 15 anos, vão ser beneficiadas pelo programa, que garante renda mínima mensal de R$ 70,00 para cada pessoa do grupo familiar. Não estamos apenas transferindo renda, pois com o Brasil Carinhoso reforçamos o compromisso do Estado brasileiro e das famílias beneficiárias com a educação das crianças. Por isso, na primeira fase do Brasil Carinhoso e na segunda fase, nós continuaremos adotando a oferta de vagas em creches e pré-escolas e mantemos a obrigação da frequência escolar mínima de 85%. Não há política melhor que a educação para assegurar mais oportunidades para as nossas crianças e jovens. Desde que foi lançado em maio deste ano, o Brasil Carinhoso já retirou mais de 9 milhões de pessoas da extrema pobreza, sendo 2,8 milhões de crianças de até 6 anos. Além da transferência de renda, o Brasil Carinhoso também inclui outras ações. Na saúde, por exemplo, quase 1,5 milhão de crianças já receberam suplemento de ferro e quase 3 milhões receberam vitamina A. O Brasil Carinhoso também prevê ampliação de vagas em creches em todo o país. A expansão do Brasil Carinhoso representa um custo adicional de 1,8 bilhão de reais ao ano no programa Bolsa Família e vai beneficiar a mais cerca de 7 milhões de pessoas. Isso significa quase 3 milhões de jovens. Nós pagamos as famílias que têm 0 a 6 anos já desde junho e agora as famílias que têm filhos de 7 a 15 anos passam a receber já em dezembro. O Bolsa Família é pago em dezembro antecipadamente, então ele começa a ser pago dia 10 e termina dia 21. Então, todas as famílias do Brasil Carinhoso, entre o dia 10 e o dia 21, já terão recebido essa parcela com os aumentos e, portanto, o Natal é um Natal já com o Brasil Carinhoso. As mudanças são uma boa notícia para a diarista Nilva, que mora no entorno do Distrito Federal. Ela é mãe de três jovens que até então não tinham acesso ao Brasil Carinhoso. Agora, com as novas regras, o filho dela mais novo, que tem 11 anos de idade, passa a ter direito ao benefício. O novo benefício ajuda bastante, né? Porque ajuda na educação dele, assim, mais uma força aí para o material, para a roupa do colégio, né? Ajuda muito mesmo.